Olá, tudo bem? Hoje o Descomplicando a Moda vai ser um tanto diferente. Bora descomplicar? Muitas pessoas perguntam, Tete, mas esse é o seu cenário? Parece que ninguém quer acreditar. Gente, é a minha casa, é a minha biblioteca. E hoje, então, eu vou mostrar para vocês onde a gente filma um episódio especial para a gente descomplicar, além do vento, a minha biblioteca. Vamos lá? Me acompanhem. Bom, aqui é a minha realidade todos os dias que estou em Brasília e também a realidade do Descomplicando a Moda. A biblioteca, por onde começar? Tem uma parte de gastronomia e aí eu tenho toda uma coleção de revistas internacionais e brasileiras e também GPS Brasília, que eu escrevo. Depois a gente tem uma parte de decoração, uma parte ligada mais às ciências, que eu acho que vocês se lembram, acho que eu já comentei que eu dava aula numa escola internacional. também tenho filhos. Então, esse era o ambiente que meus filhos estudavam, que eu estudo e que a gente grava o Descomplicando a Moda. Temos aqui uma parte de arte, então, alguns livros de arte, fotografia, história brasileira, mais revistas. Olha que sensacional. Uma das minhas revistas favoritas são essas duas... Quer dizer, uma e eu falo duas, né? Então, duas das minhas revistas favoritas. Essa, uma revista de 87, uma das primeiras capas da Naomi Campbell. Vogue inglesa. Essa, uma Vogue Itália. A última Vogue de 89. E aí a gente tem também... Eu acho que é esse trio, tá? O trio de revistas que eu mais adoro. E essa aqui é de janeiro de 90. Então, justamente aquela mudança para o minimalismo que foi tão importante para a moda. Aqui na biblioteca eu tenho também, de novo, essa parte de arte. A arte cresceu, como vocês podem ver, veio parar até aqui. Uma escrivaninha. Onde eu coloco toda a parte de papelaria. Se algum dia você receber algum cartão meu, foi escrito aqui. Do outro lado, a gente tem um lado de viagem. Sempre aquela parte enciclopédia, uma parte de viagem, livros infantis, mais viagem. Uma parte aqui de botânica, porque meu marido é paisagista, eu acho que vocês sabem disso. Isso aqui é tudo de história. História, 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 história. Dicionários. Gramática. Livros sobre gramática e literatura em inglês. Ali também só de exercícios em inglês que eu dei aula. Aqui toda uma parte de uma época que me fascina, que é a Bela Epoca Carioca. Então, alguns livros do Rio de Janeiro, do Rio Antigo. Aqui em geral, alguns livros de provérbio, que eu adoro provérbio. Então, aí tem histórias, coisas e tal. Eu não sou muito ligada em livro de romance. Então, realmente tem pouco. E aí, minha paixão mesmo é essa parte de, assim, sem se moda, é essa parte de história. Que eu adoro. Chegou o nosso caminhão. E aí, chegou o caminhão. Gente, casa, né? Passa caminhão de entrega, tem passarinho, passa avião, como vocês já sabem. E aí, a gente vai aqui para esse cantinho que vocês conhecem também, que é o cantinho do Descomplicando a Moda. Que, por incrível que pareça, não é, gente, cenário. Vamos lá. Não tem papel para arrancar. E, lógico, eu não queria nada que fosse, assim, muito superficial. E nada que fosse muito construidinho. Eu queria alguma coisa muito minha. Isso, assim, para passar com vocês com autenticidade e com veracidade. É a verdade das coisas mesmo. Então, aí vai. Aqui, eu concentro toda a parte de biografia, que é o que eu gosto muito. Desse lado, toda a parte de consultoria de imagem. Que eu comecei, meu primeiro curso de consultoria de imagem foi em 2001. E aí, eu comecei a ver toda essa parte que a consultoria de imagem, ela pode ser usada. Tanto para a empresa, quanto para pessoas, na vida privada, profissionalmente, pessoalmente e também para noivas. Em várias situações, desdobrando até para a consultoria para viagem, que eu também já fiz. Aqui, livros de moda, das pessoas que vocês já ouviram falar tanto. Aí, de um lado, eu tenho uma parte de Itália, Chanel, Maria Antonieta, que são duas ícones de estilo que eu amo muito. Esse daqui foi um presente que eu ganhei, que foi o primeiro, a primeira enciclopédia. Um dia eu posso mostrar para vocês. A primeira enciclopédia de moda, que surgiu na história da moda, que é a enciclopédia do Racine. Eu ganhei de Natal, acho que foi uns dois anos atrás. Aqui, uma parte de Louis Vuitton. E por aí vai, luxo, no alto. Eu tenho um livro também da Louis Vuitton e na caixa um livro, acho que eu já mostrei para vocês, uma raridade que é do século XIX, né? Aqui eu venho com décadas, décadas certinhas. Livros de história da moda em geral, a parte de acessórios, sapato principalmente. Marketing, que eu também fiz um curso de Fashion Marketing. Tem um pouco, não todos, dos livros de moda brasileira. Aqui também tem mais um pouco. Revistas. Aqui só sobre estilo. A parte de moda masculina. 1900, que é uma época que me fascina. Então, é uma enciclopédia da Exposição Universal de 1900. Etiqueta, revista, alguns livros da Suzy Menckes, que ela fala sobre joias. Tem até um livro muito interessante da Suzy Menckes, que eu podia até mostrar para vocês. Se eu achar por aqui. Aqui. Vocês devem conhecer a Suzy Menckes, né gente? Quem não conhece, põe uma foto aí dela, tá? Marcos. Que a Suzy Menckes é a editora at large da Vogue. Então, ela pode entrar em qualquer Vogue e dar pitaco em tudo. E ela falou, uma vez que ela estava em São Paulo, que esse era o livro mais difícil de ser achado. É o primeiro livro dela, que ela ensina como ser uma modelo. Tem coisas engraçadíssimas, do tipo, tenha sempre o seu pé e mãos bem feitos, unhas limpas. Gente, esse livro é dos anos 60. Gente, uma coisa importante para mim, né? Quando eu falo que eu gosto de biografia, quando eu falo que eu gosto de Yves Saint Laurent. Bom, para vocês que amam e todo mundo, às vezes, fala, ah, que sacação, mentira. Isso aqui é só de Saint Laurent, na minha biblioteca. Está faltando o livro que está ali também. Perfumaria. Muita gente me pede para falar sobre perfumaria. Eu até estar aqui atrás. Eu gosto muito, tenho profunda admiração pelo mundo da perfumaria. Eu tenho um narizinho bem apurado, né? Até quem trabalha comigo acha meio TT, já está. Se deixa, eu sou toda ligada em cheiro. E aí, eu fiz já duas vezes um curso de perfumista. Nada, coisa rápida, nada demais. De aluno mesmo. E aí, a gente tem essa parte aqui dedicada aos perfumes. Que é uma paixão. Tem me pedido. Eu tenho... Eu vou falar sobre perfumes para vocês. Só que eu queria que vocês entendessem que a gente tem que seguir uma programação. Muita gente fala, fala Lanvan, fala Balmão, fala Dimanche, fala Brasil. Quero falar sobre tudo. Vou falar. Não estou me negando. Mas a gente tem esse nosso calendário, essa nossa dinâmica de uma vez por semana. A gente tem que eleger alguns. Até que, se vocês notarem, se eu falar quatro rapidamente, já dá um mês, né? Então, conto com a compreensão de vocês. Quero muito e gosto muito de atendê-los. O que mais a gente tem por aqui? Tá. Aqui é a parte de joalheria. Ainda tem alguma parte de joalheria ali para cima. Que eu vou mostrar para vocês também. E uma das coisas que eu acho, assim, relativamente curiosas é que eu tenho mania de decorar com sapatos. Então, tem sapato para todo lado. Por exemplo, esse aqui, olha, é da Companhia dos Pés. O tênis era a Company. Foi um tênis que, bem surradinho, mas que ele comemorou a passagem do cometa Halley. Em 1900 e bolinha, quando eu já era adolescente. Mais sapatos. Esse Dolce & Gabbana aqui. Que eu achei, eu lembrei bastante da Maria Antonieta, quando eu comprei ele, em brocado. Todos eles têm uma historinha. Esse aqui, que eu não sei se vocês conhecem, era da Benedute. Uma sapataria paulista. Que tinha sapatos belíssimos. As filhas não levaram adiante. O que mais que a gente tem? Ah, tem uma parte também de livros infantis, de moda, que eu acho bem bacana. Esse aqui, esse aqui é da Cordoban, que também era como se fosse a Benedute, só que no Rio. Cordoban também tinha em São Paulo, uma época. Sapatos belíssimos, muito bem feitos. Uma qualidade extraordinária. Eu fiz muitos sapatos lá, que eu escolhi as cores, os modelos. Eu usei durante muito tempo os sapatos lá. Que me arrependo amargamente de ter me desapegado dos sapatos. Então, essa história de desapego é muito relativa, né? Porque, às vezes, você se desvencilha de alguma coisa que é a sua história. Se hoje eu tivesse os sapatos que eu desenhei para a Cordoban, poxa, ia ser tão bacana. Não tenho nenhum. Que eu fazia sapatos lá sob medida, mas no ritmo de um, uma vez por mês. Porque, como eu sou a louca do sapato, o dinheiro que eu ganhava com o trabalho, eu gastava com o sapato. Aliás, isso é sempre uma realidade. Muita gente pergunta, ah, me conta suas roupas. Não, eu tenho assim, eu visto o Renner muitas vezes, visto o Riachuelo. Eu visto que eu gosto. E o que dá para eu comprar, já que eu gasto tanto com o sapato. Essa é a verdade. Uma coisa tem que compensar. É. Olha, é cheio de lembrança, gente. Meu ursinho. Teddy Bear. Teddy Bear. De criança. E eu gosto muito. A ligação dele com a moda. É porque, por exemplo, o Ralph Lauren foi um dos primeiros a colocar, a explorar bastante o Teddy Bear em moda. Então, em suéter de final de ano, esse tipo de coisa. E aí, então, achei que cabia o meu Teddy Bear aqui. Esse, aí eu vou colocando essas sacolinhas de museu, onde eu vou, da Strand, que é a minha favorita em Nova York, livraria. Olha que linda essa sandália dos anos 70, olha. Sensacional. Da Varese, se não me engano, também é uma sapataria que tinha no Rio. Olha esse fecho, que linda. E a gente olhar, olha, esse salto hoje tá aquele salto meio bloco, né? Super na moda. É isso. Aí tem os mimos, tem os sapatos de decoração. Tem muito bichinho fofinho. Bichinho fofinho, tem muito pendrive. É a louca do pendrive também. É a louca quase tudo, né? Do chocolate. Mas, enfim. Ah, esse aqui, ó. Todo mundo vai na Disney, né? Eu fui na Disney. Comprei. Olha a minha escolha da Disney. Gente, olha que linda. Eu queria um sapato assim, que tivesse um salto com estrela. Olha, fica aí. A ideia é pra alguém... Olha, ele tem asa. Esse é de princesa mesmo? É esse. Não, esse é mágico. Princesa não tem asa, ela fica no castelo. E se ela for uma princesa mágica? Ah, e ela não vai ser princesa. Princesa tem que ficar lá no trono, representando socialmente. Ela não é livre. É mais legal ser a sininha, então. É mais legal ser a sininha. Mas tem a cinderela também aqui, ó. Perto dos sapatos. Você que achei uma vez, numa feira de antiguidades em Paris. Minúscula. Minúscula. Não é isso? Tem muita coisa legal. Tem muita coisa que conta a história mesmo. Eu aqui de trás da câmera posso afirmar. Porque a gente vem aqui há muito mais de um ano. E até hoje a gente não vê tudo o que tem. Você se surpreende. Tem até... Olha, gente. Tem tudo que é ligado à lembrança e ligado... E a lembrança é sempre ligada à moda. Tem a balinha do Harry Potter. A caixinha da bala do Harry Potter. Que lançou, assim, que uma geração inteira, né? Conhece e fez disso uma moda. E o que mais que eu posso mostrar para vocês? Bom, há decoração. Muita gente fala. Ai, quanta coisa, quanta coisa poluída. De novo, até como a gente falou dos vídeos longos, eu queria saber de vocês. É poluído? É, não vou negar. Mas eu não sou uma pessoa extremamente minimalista. E aqui conta um tanto da minha história. Não é um pouco. É um tanto. Inclusive, para mostrar para vocês... Que eu viajo e trago coisas, eu deixei especialmente para esse vídeo. Eu acabei de adquirir essa caixinha. A gente vê até que aqui era dourado, olha. Como uma orquídea que, por se tratar de uma penteadeira feminina, é bem questionável. Porque a orquídea é uma flor que tem um símbolo erotizado. E isso aqui, eu achei interessante até por isso. Isso aqui é um pó de arroz nunca usado. Eu achei interessante por isso. E aí, quando eu vejo essas peças que eu acho interessantes, eu venho, elas passam a fazer parte da minha história. Aí eu venho e acho, eu acho que eu vou colocar aqui, não sei se vai caber direitinho. E aí, eu mudo essas coisas de lugar. Eu encontro novas. Até para circular energia. Eu acredito muito, muito nessa coisa de energia. E na circulação dessa energia, a gente que filma aqui, os rapazes são super habituados a cada vez. E aí, eles chegam e falam assim, viu que mudei? Então, eu mudo mesmo. É uma coisa minha. Mudar. E aí, eu tenho que achar um lugar para esse. Sabe que ele resta um, né? Tira um, acha outro, entra em outro lugar. Depois, eu acho um lugarzinho bacana para ele. Aliás, como aqui tem um toque de vermelho, acho que eu vou colocar aqui. Ou aqui. Pronto. Ou o contrário. Aqui dentro, eu estou mexendo tanto, tem um coração, que é o símbolo da Croácia. Olha que lindo. Parece decoração de bolo, né? Na realidade, acho que parece um biscoitinho. Então, gente, é assim, de todo lugar. É uma coisa de souvenir, mas um souvenir não de valor, mas um souvenir de vida. É um pouco do que conta a minha história. Olha, tem coisas desde a latinha de remédio de quando eu era pequena, que eu acho que é uma das primeiras coisas que entraram mais antigas, até essa mais recente, que é a vintage, que eu comprei semana passada. Bom, é isso. Eu queria, muita gente fala que queria um dia passear aqui na minha biblioteca. A gente podia um dia combinar de fazer uma live, e aí vocês podem fazer as perguntas, e eu saio que nem uma doida aqui, procurando livro, para ver se eu tenho livro que responda a pergunta de vocês. Mas, no mais, é mesmo para mostrar para vocês que isso aqui é esse lugar, é a minha biblioteca, não é um cenário que a gente colocou papel, ó. Dá para entrar, voltar. E se é poluído, se não é esquisito, se você acha feio, me desculpe. Mas, olha, é cheio de coisinhas. Sabe o que é isso aqui? Isso aqui é um casulo para preparar seda. Daqui a pessoa, a tecelagem puxa um fio para fazer a seda, o tecido. Então, é meio um lugar que conta história. História de moda e algumas referências minhas de arte, de história, de viagem. Coisas que têm a ver comigo. E, Tete, aqui está, quem lembra dos episódios antigos, né? A mesa que você apresentava, né? Ah, é, minha mesa, minha escrivaninha. Aqui é, geralmente, onde eu trabalho, que todo mundo achava, assim, muito poluído. Nós estivemos aqui no programa, quando a gente começou, vocês devem lembrar, eu nem era tão fluida, ficava nervosa, mas a gente decidiu que a gente ia começar. E estava na hora. E aí, eu usava muito essa mesa, e eu ficava atrás, e duas consultoras nossas falaram que não podia ficar atrás da mesa. Imagina para mim, que dificuldade. Eu que sempre, na hora que eu terminava de explicar tudo, eu sentava numa mesa como professora. É um lugar de estudo. E é o que eu uso no dia a dia. Então, por isso que a gente mudou o cenário, até para dar também, além de escutar as consultoras, para dar um... Uma cara nova. Uma cara nova. Um ano novo. Quase um ano de programa. Então, aqui, realmente... Aqui, sim, né? Todos os dias aqui, sim, está muito poluído. Até para mostrar para vocês. Porque... Cadê o nosso telefone, Tietê? Nosso telefone aqui. Em termos de... Só para mostrar para vocês uma coisa, que é verdade. Olha, o que eu tenho lido? Aqui tem... Ó... As vacinas do Larry. Quem não ama o Larry? Ó, o livro do Yves Saint Laurent, que eu estou marcando para uma parte do episódio para vocês. Doze lições de história. O da Chanel, que a gente já falou muito sobre esse livro. Um livro de decoração, que é um assunto que eu também gosto. Um caderninho de anotações. Ser e Parecer, esse livro é excelente, sobre o século XVIII. Esse aqui eu peguei da minha irmã, porque essa é uma obra de arte. Um desses livrinhos rápidos que... Que explicam arte tão bem. De novo, na história, problemas de gênero. É algo bem real que a gente tem vivido. Mas que na moda a gente já vivenciou isso, vem vivenciando várias vezes, como nos anos 60 tinha muita coisa unissex. Nos anos 80, aquela moda de blusa polo, era o namorado e a namorada usavam a blusa igual. Então, em vários momentos da história, na moda, a gente vê essa questão do gênero. Perfumes nos anos 50 já tinha perfume que era perfume unissex. Então, são questões que vão e voltam com mais uma preocupação. Essa coisa do espiral, né? Sempre vai acrescentando e assim a gente vai evoluindo. Identidade, diferença, feminismo e política. Lembrando que, quando a gente fala de imagem, é uma relação política. Porque política é como você se relaciona com o outro. Então, feminismo e política, aqui não fala nada de partido, gente. É bom entender isso. Que historicamente, como você se relaciona com o outro, é uma relação política. Tá bom? O que mais que eu posso falar para vocês? Me diga, seu Yag. Sim, a gente viu aí a antiga Fibania, que era onde a gente gravava. Vimos o telefone aqui. Ah, o telefone que todo mundo pergunta. É aqui que a Tete atende, responde as perguntas. E agora, vocês repararam que, realmente, esse espaço aqui é onde a Tete estuda. Então, a gente muda isso aqui toda vez que a gente vai gravar. Vamos preparar para a filmagem de hoje? Simbora. E olha, encontro com vocês semana que vem, no próximo programa, Descomplicando a Moda. Beijo. Deixa seu like. Você não queria ver como é que é? Diz aí. Tete me conta. Contei. Agora, compartilha. Sempre, assim, de pessoas maravilhosas, eu sempre fico esperando. Maicon, Leo Oliver, as meninas sensacionais, Larissa, que foi comigo na Corelo. Muita gente que eu sei que está esperando que eu diga o nome de você. Eu estou falando para todos vocês. Eu adoro os comentários de vocês, adoro poder relacionar com vocês e compartilhar. Esse é o meu espaço. E você? Eu já recebi alguns directs no Instagram. Me siga. Tete Laudaris. Mostrando até caderno. Ah, é. Verdade. Né? Tem caderninha a mão. Tem gente que tem caderno. Eu também tenho o meu. Olha, esse aqui é o Lamadonina. Um dia vocês vão saber o que é isso. Tem até de tampar, senão o Marcos entrega tudo. Olha, também sou fã. Tenho esse lado de... Olha, quando eu estudo, Bem longe, para vocês não pegarem. Desse aqui da Minnie, para não dar spoiler. Eu também tenho meus cadernos de estudo. As pessoas já mandaram para mim. Tem alguém que tem um caderno da Bela. Né? Da Bela e a Fera. Eu tenho meus cadernos de estudo. Vamos lá. Esse fica aqui embaixo. Esse aqui é do Klimt. Que, gente, eu adoro... Segredão. Eu adoro o caderno. Uh! Sem pauta. Você não consegue não? Escreve tudo torto. Não. Faz tudo torto. Eu adoro o caderno sem pauta. E também tenho... Olha, o meu fichário é da Sininho. É muito fofo, né? Então, para quem acha assim... Nossa, a Tete Laudaris é tão chique. Tete Laudaris pode ser Sininho. Tete Laudaris pode ser Klimt. Em outro caderno, ela pode ser o menu da Colombo. Tudo isso é Tete Laudaris. E tudo isso é moda porque senão, não fariam para vender. Já parou para pensar nisso? Por que que eu estou comprando o caderno da Sininho? Por que que eu estou comprando o caderno das princesas? Porque existe uma moda de querer ser princesa. De querer ser... Ter um toque mágico. Eu vou ficando por aqui, senão eu fico até amanhã conversando com vocês. Beijo! Eu vou ficando por aqui. Eu vou ficando por aqui.